Bom, aqui eu já soltei o cabo de ar e a corda, a corda que vocês viram descendo. Agora eu venho aqui para trás, os parafusos daqui para encher de água. Então eu vou dar uma pausa aqui, se não estiver aberto e que eu estou gravando com a mão só. Eu mostro. Então como eu já fico nela hoje, ela tem água lá dentro, vou pôr mais água. Eu sei que está bom de óleo e bom de diesel. Então aqui eu venho e encho a água, encho isso aqui de água. Tem que estar cheio. A água é do rio mesmo, porque é uma água que a gente vai usar para dar um jato. Tem que ter água. Na hora que estiver cheio eu volto. Bom, aqui agora está pronto. Agora eu aviso no rádio que já está pronto, para lá em cima para o rapaz que está lá. Ficar sabendo que já está tudo no jeito. Aqui eu vou ligar ela. É só ligar os fios aqui no botãozinho. Que ela já vai estar ligada. Aqui eu tenho pressão de óleo. Ignição. Pá. Beleza. Isso daqui não tem muito detalhe. Isso aqui é como se fosse um carro normal. Está aí. Pronto. Está ligado aqui. Está no jeito. Agora eu vou chamar ele no rádio. Chuck, não escuta? Vamos ver se ele vai me responder. Acho que o rádio dele deve estar até desligado. Chuck, Chuck, não escuta? Siga, 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 Ape. Titanic está pronto para zarpar. Rê o fogo na amostra aí. Deixa a amostra urrar. Positivo. Estou caminhando para a linha lá. Copiado? Positivo, positivo. Então, agora primeiramente a gente liga ela. Ela está desengrenada. Isso aqui é um câmbio de marcha. Caixa de marcha normal. Acelerador. Esse braço para frente sobe o bico. E para baixo desce o bico. Beleza? Então, eu vou ligar ela aqui. Vou dar partida. Ela não pegou. Tinha que ter acelerado ela um pouco. Mamãe foda com a minha. Pronto. Ela pegou. Agora fica mais difícil de vocês escutarem. Porque vai dar muito barulho mesmo. Eu vou tirar ela do canto aqui. Vou dar uma pausa no vídeo. E o que acontece? Eu abro esses dois registros. Esse registro é de água. Todos os dois. Esse daqui manda água para furar. Lá na frente. E esse registro aqui. Manda água para limpar o cano. Entendeu? Manda água para dentro do cano. Então, eu vou engrenar ela primeiramente ali. Antes de engrenar, eu abaixo lá. Entendeu? Na verdade, eu engreno lá e abaixo. Ao contrário. Abaixo lá e engreno lá em cima. Beleza? Aí depois eu venho e abro os registros. Vamos lá, então. Como eu falei, o da frente aqui abaixa. Boa, Silvio. Boa, Silvio. Então, eu baixei a frente. Agora, eu posso engrenar ela. Isso aqui é embreagem, tá, galera? Vem cá, engreno ela. Tudo é muito pesado, viu? Já está engrenado. Eu vou tirar essa vez que o som dela vai mudar. Agora, a bicha está à ponta de fogo. Agora, eu venho aqui, ó. Com o cano dentro. E abro esse registro para entrar água. Esse registro eu mantenho fechado. Para entrar mais água lá para dentro. E ela vai começar a andar. Vou sair do canto, né? Para poder dragar. Porque dragar na beirada só vem sujeira. Agora que é o peso. Abra a gatraque e solta. Solta o corda. Que ela vai sair do canto. Aí ela começa a sair. Depois, se o áudio ficar ruim, eu começo a editar o áudio para vocês. Para vocês entenderem. Está gravada, está na frente. Aqui a corda começa a murchar e ela vai mais comer. Está mais acelerada. Agora eu vou começar a mandar água lá em lado dos canos, lá na frente. Estão no acelerado. Estou mantendo a aceleração dela. Ele me fala que tem água na peneira. Eu posso descer o bico dela. Positivo. Vou descer a lança. Fecho o registro. Abro o registro de furo. Que ela vai furar a areia. Já tem água na peneira. Então eu desço o braço. Acelero e desço o braço. Pegou a areia. Pegou a areia. O barulho dela muda. Quando pegou a areia. Vou diminuir um pouco a aceleração na hora que ele avisar pelo rádio. O material do vídeo se aperta. Aí ele avisou que o material acabou de chegar. Eu diminuo a aceleração. Para ela ficar mais... Para ela ficar mais densa e a gente não perder tanto produto. Positivo, acelerando Positivo, positivo Então sim Não copiei, repita Positivo, aguardando novas instruções Então o que acontece? Ele fica como meus olhos Entendeu? Porque aqui de onde a gente está A gente não consegue peneira Então ele olha a peneira pra mim E aqui, velho Acabou a areia aqui Eu tenho que tragar Tenho que movimentar qualquer uma dessas aqui Olhar qual que é Estudar qual é o lado aqui Que vai estar melhor E pra poder tragar E é assim que draga a areia de um rio Eu não filmei como que fica Mas lá em cima fica desse jeito A água vem jogando junto com a areia Vai acumulando areia E é isso Aqui que...